Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 224 de Bleach. Vamos ver o que vai rolar aqui, porque uma luta já foi finalizada, que é a luta da... Eu não tô tentando lembrar o nome dela, tô tentando lembrar o nome do esquadrão, é... Esquadrão da... Furtivo? Esquadrão das Sombras? Esquadrão Assassino? Não lembro. Mas enfim, acabou esse aí, então vamos ver se vai focar na luta dela com aquele velho que tá pistola Ou se vai focar numa outra luta aqui, porque como eu falei, se focar numa outra luta, pode ser a possibilidade de o velho ganhar dos dois. Há essa possibilidade. Então seria interessante eles fazerem desse jeito, seria interessante ele deitar geral o que ganhar de todo mundo aqui E aí deixar tipo um velho contra velho, seria interessante isso acontecer. Eu acho que seria bem, assim, diferente, porque o velho, o nosso velho, é um capitão geral. É um capitão de tipo, mano, não tem ninguém mais forte que ele. E aí luta contra um cara menos forte, porque o Aizen, eu acho que é o Aizen que é considerado o mais forte deles lá. Então ele luta contra um cara que pode não ser o mais forte, então seria interessante. Quero muito ver o que vai acontecer, quero muito ver aonde que a história vai perseguir. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, que vocês me ajudam bastante. Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados. O que todo mundo fechou? Sem relação, bora lá, para o React! Vai focar a Tsunade e o molequinho, é isso mesmo? É. Então como eu falei, há a possibilidade do velho deitar os dois lá na porrada. Queridinha. Eu posso me guiar isso, eu acho que o Aizen, agora como eu costumo ver, com a licença. É que três contra um também é foda, né? Três contra um, parça. Você está preocupado com o Almas? Nada, você precisa se preocupar também. Preocupado com sua suporte, né? Se você for lutar comigo, deveria se concentrar. Se não... Você morra. Vamos fingir aqui. Ei, pelo que eu vi, você sabe mesmo, usando uma espada aqui. Apesar de eu não buscar, eu não tenho muita escolha nisso. Sensacional. Me conta com o confusório para você. Isso vai ser verdade. O que você está falando com essa besteira? Qual é a dessa garota? É um fracasso total. Ela não tem certeza, só para eles voltar a roupa. Ela não tem chance e isso nem é uma competição. Ei, você é a rota, eu não vou te segurar. Se você tem que sair morrendo, pode te ajudar o seu amigo. Se são vocês três contra dois, talvez você pudesse acessar. Sabe o que eu quero ser? Eu já disse, você não tem nenhuma chance. Ela me ajuda. Qual que eu não tenho, é necessário para me vencer. Seria legal se ela já conseguisse derrotar essa aí. Ah, legal! Caraca, quanto tempo! Muita sacanagem de mostrar ele, né? Mas é uma coisa que está mudando você. Não, não tem. Não é nada. Você realmente não tem nesse sentido. Muita sacanagem de mostrar ele logo quando ela aparece. É a cura. Muita sacanagem de mostrar ele logo quando ela aparece. Sou nesse espírito ruim. Prollando muito. O que é que você está falando? Não, não é necessário. Vou ficar subindo agora. Mô. E faz sentido pra caramba a mão daqui, né? Mas faz sentido. Ela tá pistola também, por ter sido usada e tal. Não precisa se preocupar, hein, Chico? É verdade. Como pode ver, eu vim até aqui como tenente do 5º Esquadrão. Mas quando digo isso, quero dizer que vim aqui como alguém que não leva só patentes de verdade, como você me disse uma vez. Meus dias de receber ordens do Capitão Aiden acabaram. Eu queria a verdade. Entra aí com a Sociedade das Almas. Ele é nosso inimigo. Sim, ele é. Fico feliz que você tenha vindo. Bom, pelo menos... Você conseguiu o mesmo, Suf? Três contra dois. Como eu falei, três contra dois, acho que até dá pra... E... E... Quem já jogou... Quem já jogou... Quem já jogou... E enfrentou... E enfrentou... Milena Jade... Milena Jade e Kitana. Quando eu te acertei antes, você não pensou nisso, Besson? Como minha topiúma explodiu em você assim do nada? Vocês três são consideravelmente mais fortes do que eu. Para poder chegar perto o suficiente com a minha topiúma, eu tive que esconder dentro da minha presença física como a minha testemunha espiritual, e enquanto eu me escondia, eu usei a oportunidade para criar uma restriquida em volta da Hanji. Na verdade, eu nunca imaginei que isso prenderia vocês três. Sou uma pequena! Rápido! Sou meu! Nossa, a banda está muito insana. Eu só estou com medo do que para não. Como a Hanjiko falou, ela chamou ela de... Ele, ela chamou ele de Mestre Eisen, não é? Capitão Eisen. E então, Spar, que tal isso? Eu estou achando que é a nossa vez de começarmos por aqui. Eu acho que a gente deveria fazer umas explosões aqui e tal. Eu vou passar. Ah, qual é? Não sei, a gente vai prazer. Me mostra o ponto de amor. Você acha como se estivesse disposto a lutar? Você também não está levando a ser. Você nem testou sacou aquela sua outra dâmina. Eu só saco essa outra quando não tenho espaço para lutar com a dâmina maior. Sabe que elas não foram feitas para serem utilizadas em conjunto. Isso é verdade? É muito interessante você dizer isso. Vendo o quanto você fica trocando sua espada em um bom favor, pergunta a frequência. E eu não sei se você percebeu isso. Eu percebi que eu percebi que ela foi espiritando o quanto as mãos esquerda e esquerda em caso que você não saiba. Está atrofiado, é? Você tem uma espada longa e não muda com você. Você é um universo que usa um garrafo ou diferente. Mas você diz que não se luta tudo que nós falamos. Você deve achar duro. É, você me pergou. Mas eu estava conversando o suficiente a diferença entre minha esquerda e minha direita. Você me faz bem a tênis. Um pouco assustador, não é verdade? Ah, você é bem rápido. Isso é incrível. Você ajudou os braços para a educação de seguro e não ter possíveis mais diferenciados. Obrigado, eu tenho reagido. É. Pra quê? Eu não sei se não. Dois contra um dos aqui, justo. Se eu fosse você, eu daria uma chutinha pra ele. Porque eu estou aqui, eu quero ir pra ele. Aquele daqui, mas ele vai morrer hoje. Oh, eu tenho fé. De um sur, sabe muito bem se virar sozinho. Você vai se arrepender. Seu amigo é um homem morto. Não diga que eu não te avisei. Agradeço a sua intenção. É muita gentileza sua. Só terei que rezar pra isso não acontecer. É claro, eu já entendi. De qualquer modo, você vai lutar comigo ou não vai? De jeito nenhum. Eu vou lutar minha mão por uma criança. De fato, o doméstico você deveria estar no banco de batalha desde o começo que você quer saber. Uma criança? Você está desculpando? Idade não significa nada pra uma honra, seu idiota. Eu sei muito bem, mas isso não muda nada para mim. Aos meus olhos, você ainda é uma criança. E como uma garota assim, eu simplesmente não posso lutar com você. Se você está determinado a forçar o controle, eu tenho que terei que enviar para casa. Se você for forte, depois de criança, pode fazer uma bola. Tá legal? Eu já entendi. Tira a parte de mim quando você está escondido. Ela tirou a espada do chifre. Bom, isso também funcionou. Você é muito bom. Tá pronto para levar a serba, nossa bequinha? Eu já disse pra vocês, isso não vai acontecer. Nesse caso, eu tenho uma pergunta pra vocês, por uma espada. E qual é? Se eu sacar minha outra espada, você acha que eu não daria de ideia? É bom que isso, tá? Eu sei que você já é forte o suficiente. Não tem como acuentar as duas espadas. Não me indica. É, então? Serão duas espadas? Então é assim que vai ser, não? Tô ótima, pô. Me desculpe por isso. Eu nunca fiz horas na combinação de técnicas antes. Não se preocupe. Foi incrível. Aquilo do Fuxi no meu vídeo, não foi? É a primeira vez que eu deixo um assim tão poderoso. Sim. Primeiro, o seu Chakarro junto com o Fuxi. Então, usei o hábito número 26 que ocupa a leixãozinha. Depois de cuidadosamente esticar a combinação em uma grande forma de teia. Incrível ter a habilidade de combinar todos esses equipes e seu próprio modo único. Suas habilidades se aprimoraram exponencialmente. Foi bem difícil me concentrar sobre essas circunstâncias. E uma virou uma medusa, outra virou o quê? Vamos usar um servo. Vamos lá, hein? Que isso? Eu não fui seguir, eu não sabia que venceria todas delas. Mas estão virtualmente indactas. Seus nossos pernos escuram quando tomam suas manas ressurretas. Foi assim que todos eles conseguiam chegar aqui. Que nada! Você realmente acha que é tudo isso? Aí, como somos nós? Vamos ver o nosso amigo. Por favor! Protegiu ela. Protegiu ela. A força apenas aumentou. Foi justamente como eu temia. Se nós todos não tomarmos cuidado aqui, anos vão acabar com o nosso. E eu entendo. Eu estou bem feliz com a bonita aqui. Parem com essa brinquinha idiota. Isso não está ajudando ninguém. Ela está certa. Até onde eu posso dizer, o único é que o lado aqui é o seu. As duas vão matar elas? É verdade, as três podem fazer uma quimera. Verdade. Rabo de cobra, cabeça de leão, não é? E pé de cabra. Eu realmente esqueci como é que é uma quimera. Tipo, o rabo de cobra, eu estou ligado o que é, mas é que essa quimera está diferente, tá? Vamos lá. Imagens quimera. Caraca, tem um monte de coisa misturada aqui. Mas é, é o rabo de cobra, corpo quase inteiro de um leão e tem uma cabeça de cabra saindo das costas do leão. Mas é isso, é a fusão dos três, é verdade, a gente tinha percebido isso. Quando elas falaram quimera, eu falei, nossa, é verdade, dá para fazer uma quimera. A fusão das três. Legal que a bombo está aqui, por quê? Como eu estava falando no começo do episódio, mano, 3 contra 1 é injusto pra cacete, tá? Por mais que a Tsunade seja muito forte e tal, é muito injusto. Não tinha como ela ganhar ali por causa disso, porque se elas puxassem as três formas dela, delas reais, não tinha como. Não tinha como. Mano, ia ser muita forçação de roteiro se ela ganhasse das três daquela forma ali. Então, botaram o Momo. Não é lá uma pessoa tipo, nossa, meu Deus do céu, vai salvar todo mundo. Mas ela pode ajudar, ela pode ser útil, tanto que, pô, ela fez um negócio ali muito legal. Fazer as teias invisíveis, depois explodir as teias, muito louco. Então, assim, foi uma grande adição a essa luta. Três contra dois é muito melhor do que três contra um. Então, assim, bem legal, gostei. Vamos ver o que vai rolar aqui, porque tecnicamente é um quatro contra dois agora. A não ser que elas não possam fazer nada, enquanto a quimera existe. Porque meio que, tipo, elas coisaram o braço, assim, então, o quê? É uma... É uma... Adição do próprio poder à quimera. Então, tipo, elas não podem fazer nada. Então, elas têm que meio que controlar a quimera. Elas lá, então vai ficar, tipo, um... Dois contra um, que é a quimera. Só que a quimera é, tipo, muito forte. Então, pode ser isso. Ou pode ser um quatro contra dois. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até. Mais.